Senhora Presidente, nós acabamos de ouvir o discurso daqueles que querem lamear outros com a lama deles. Todo o Brasil sabe que quem profissionalizou a corrupção nesse país, que ela sempre existiu, foi o desgoverno que passou 16 anos instaurando corrupção, quebrando a Petrobras, fundos de pensão. Aí vem pra cá com esse discursinho agora de que não tem nada disso, saquearam tudo, roubaram tudo, quebraram o país, quebraram a nossa economia e vem pra cá com esse discurso de que não tem nada a ver com isso e que tem que soltar bandido, tem que soltar quem tá na cadeia. Não! Nós não vamos ficar silentes com aqueles que quebraram e fizeram arruaça com a economia brasileira. Não passarão aqui com esse discursinho fácil, não. O Brasil sabe bem o que aconteceu nos 16 anos que essa quadrilha se instaurou no Palácio do outro lado. Copitou este parlamento com mensalão, com petrolão e tudo que era ân que existia. E agora querem vir pra cá e dizer que não tem nada com isso, que eles são os pais dos pobres. Pai de pobre não rouba a nação, não! Pai de pobre não rouba a dignidade daqueles que estão nas filas de um hospital esperando a saúde, que o PT roubou! Que os aliados e puxadinhos que estão aqui obstruindo essa votação, PSOL, PCdoB, tá lá! Tá lá! É só olhar no painel. Roubaram a saúde dos brasileiros! Roubaram a educação! Ficam falando na educação! Roubaram tudo! O ônibus do caminho da escola foi pago durante o governo deles 30, 40% mais do que é pago hoje! E querem falar e querem dar uma de paradinhos da moralidade aqui? Não! Não! Aí não! Por favor! Nós precisamos colocar as coisas nos devidos eixos. Cada um assuma a sua responsabilidade ou irresponsabilidade que teve nesse país. Agora, vir pra quê? Pousar de santinhos, daqueles que não tem nada a ver com o que passou, tem sim! São responsáveis e a história não vão deixar nenhum dos senhores e das senhoras impunes.